só vou botar o vídeo dele aqui ó olha aí ó é esse carinha aqui que a gente tirou o canto dele claro que eu fiz uma limpeza tirei todos os ruídos e montei um módulo aqui vou tocar para vocês ouvir aqui o módulo vou apertar o play escute aí seu para acessar aqui Se inscreva no canal. E você pode observar que nós colocamos aqui no começo da cantada esses pialadozinhos bem rápidos aqui. Olha só. E aqui foi feito um módulo. Esse módulo ele vai seguir aqui pessoal. Vocês vão observar aqui que esse módulo vai seguir até aqui. E depois esse módulo ele vai seguir durante 30 minutos. Nós vamos colocar assim olha. O módulo vai se repetir durante 30 minutos. E depois que ele se repetir durante 30 minutos. Ele vai ficar 15 minutos em total silêncio. É importante demais aí falar para vocês que os cantos que nós estamos gravando aqui. Eles estão no formato WAV 44.1 QHZ 16 bits. E também vou colocar o MP3 com 320 kbps. O MP3 com 320 kbps ele tem uma frequência um pouco mais baixa. Em um momento o pássaro escuta uma frequência mais alta. MP3 uma frequência um pouco mais baixa ali. E o pássaro vai aprender. Eu agradeço aqui imensamente pela sua audiência. Agradeço imensamente aqui por você ter ficado comigo até aqui. Uma boa noite a todos. Agradeço imensamente pela sua audiência. Agradeço imensamente pela sua audiência.